Música Bom, dessa vez não tem muito preparo, bem vindos ao canal Osses hoje no dia 4 de outubro O dia em que a gente começa um novo projeto onde eu coloquei tudo que eu tinha de armas na mão Olha, só para saber Primeiro vamos, eu estou fazendo uma edição diferente, alguém já deve ter notado, a gente vai ver sobre coisas aqui E se alguém quiser saber exatamente porque é o último risco, a última coisa que eu estou correndo Acesse o Telegram, o link está na descrição do vídeo, aqui embaixo tem link para o Telegram Lá eu vou explicar o que está acontecendo Considere fazer uma colaboração para o canal para a gente manter o serviço por esse tempo Que vai ser um período de teste de 30 dias onde eu arrisquei o canal inteiro Bom, eu já iniciei esse vídeo, então vamos começar com o que é exatamente que está acontecendo É um vídeo curioso, apesar da imagem estar mostrando o satélite agora A imagem do satélite está mostrando 7h30 da manhã, tá? Obviamente agora são 7h48, então a gente não está vendo o tempo real Mas só para salientar que dentro dessa área aqui, todinha coberta por nuvens, também tem umidade, possibilidade de chuva E nós temos visivelmente um ciclone em alto mar aqui Que de repente alguém sentiu um ventinho de ontem para hoje Não é o ciclone que vem por aí O outro é que a gente vai falar em um outro vídeo Vamos começar o assunto que eu quero mostrar Nos céus do Chile, algo acontece Vamos lá Perceberam o ruído? No fundo, no fundo, eu não sei se o barulho é feito por um barco, pelo que que foi O barulho é estranho, não sei se ele era o motivo do vídeo Porque no vídeo nós temos o que? Nós temos uma mancha no céu, nas nuvens pretas Parece assim quando eu gravava o céu Ele tinha uma corda de estender roupas, né? Aquele varal cruzando por ali Parece que é retinho no céu todo Só que obviamente aqui não parece ser um varal Aparentemente, né? Não parece ser um varal O vídeo está na tela aí, vocês devem estar vendo A pessoa está ligeiramente aqui mostrando que está na água A gente vê barulho de vento Barulho de água E tem um som estranho ao fundo Eu nunca ouvi Não sei se esse som é emitido por barcos E isso foi capturado no céu do Chile, tá? Então, é uma coisa curiosa Olha as nuvens Muita nuvem, né? Nuvens no céu, muito legal Eu passei o vídeo todo aí conforme vocês viram Com som e tudo E os céus realmente andam assim Só que isso foi no Chile Agora, vamos ver se tem algo mais Que vale a pena eu mostrar aqui Sobre essa relação de nuvens Na verdade não é sobre nuvens É sobre nuvens Um outro vídeo estranho E como eu disse, isso é um projeto novo Tem outras coisas acontecendo Segue o vídeo aí pra vocês seguirem Opa! Esse aqui tem o som muito alto Então vamos dar uma calibrada aqui Eu vou na tela, tá? Ah, eu podia fazer que nem o outro Rodar direto Mas é que assim, ó Aí eu... Como é que eu vou saber Se vocês estão vendo realmente Vamos ver aqui O que que são isso? As nuvens lenticulares Parecidas com ovnis Elas são parecidas Ninguém tá dizendo que é ovni Mas é uma coisa curiosa Também foi gravado em junho Essa gravação é de junho de 2022 Agora em Val Onde? Onde que foi? Val Paraíso Lá no Chile, tá? Então a gente tem uma imagem Realmente Que chama a atenção É curiosa Tá? Ah, mas o canal é climático É, é climático Mas também fala de coisas estranhas Eu sou meio estranho Você pensa bem, né? Eu sou meio estranho Então Essas nuvens Elas lembraram Em outros casos Que eu posto no Telegram Tem coisas semelhantes Ninguém tá dizendo que é um ovni Primeiramente não é um ovni Que eu estou reportando aqui Estou reportando nuvens Que são semelhantes A imagens que às vezes As pessoas dizem serem ovni Olha o zoom Pegou até o pássaro cruzando ali E não deixa de ser curioso Olha o fundo Claro Perde um pouco de qualidade Conforme o zoom aparece, né? Mas é uma coisa Que não se vê todo dia Convenhamos Seguindo aqui no mesmo ponto De nuvens estranhas Essa outra nuvem estranha aqui Ela chama muito a atenção Não sei se tá aparecendo direito Porque eu tô abrindo o negócio Aqui na tela De qualquer jeito Bom Essa é uma nuvem Que realmente chama a atenção Ela parece uma explosão E de acordo com as informações Ela foi gravada, né? Capturada em imagens No Nebraska Lá nos Estados Unidos Não, desculpa Tô confundindo com outra É em Las Vegas Ela foi capturada em Las Vegas Nos Estados Unidos Capturada de uma forma bonitinha De dizer que ela foi Capturada em imagem Também em vídeo O que chama a atenção Temos um vídeo aqui Que se rodar Eu nunca usei esse negócio Pra mostrar vídeo, ó Então aqui Não sei se tem som Não sei Não sei, vamos ver Bom Não pare de ser barulho É a mesma nuvem em questão, tá? Essa nuvem aqui no caso Não é pra marcar É só pra exibir Essa nuvem em questão Que lembra Enormemente Uma explosão nuclear E acontece É vista nos céus de Las Vegas Dessa forma Algumas pessoas Se assustaram Com certeza Quem não ia se assustar Viu isso ao longe Com aquele tom alaranjado Que o sol causou Entardecer É quem foi pego Desprevenido De repente Sai na rua E vi Meu Deus Explodiu alguma coisa lá E com esses rumores De guerra Que anda pra todo lado Isso não deixa De ser uma verdade Vamos ver aqui Olha só Esse é um vídeo E aqui É outra imagem Que não tá dando pra ver legal Mas é isso aí Bom, a gente tá vendo aqui Uma imagem Que é relacionada A uma nuvem Que foi capturada Em Las Vegas Então E agora Saindo do assunto De nuvens estranhas E coisas Que são vistas no céu Uma outra coisa Foi vista no céu Um míssil Um míssil balístico Disparado pela Coreia Do Norte A Coreia do Sul Não disparou nada Em direção ao Japão Ao arquipélago japonês E olha o que aconteceu Aqui Vamos ver Vamos pegar um vídeo Espero que não dê Desmonetização Por causa disso Afinal Não tem ninguém morrendo Eu já conto Não tem ninguém morrendo Rodolfo, você tá me enviando agora, neste momento, imagens de Minas Gerais Sobre a chuva de granizo que ocorreu lá Eu até tenho algumas imagens que foram postadas no Instagram Também, mas eu não posso mostrar aqui, porque por enquanto ainda desmonetiza Bom, isso aqui foi um míssel balístico disparado pela Coreia do Norte Que cruzou os céus do Japão e caiu no Pacífico A região aqui, a gente observa que... Não observa nada, porque não estão vendo Deixa eu ver se tá dando pra ver, porque eu não sei o que tá mostrando na tela Tem que olhar ali, beleza Bom, a região, ó, o norte do Japão, a zona em amarelo Foi disparado sirenes, porque um míssel foi disparado Eles filmaram na TV, um míssel foi lançado lá na Coreia do Norte Ah, é testes, já é a ter... A Coreia do Norte tem feito alguns testes esse ano Já lançou alguns mísseis E o Japão entra em alerta e pede que as pessoas, né Se recolham a locais seguros Porque teste ou não vai saber Vai que o negócio cai Afinal, é um míssel Quem é que quer passar um... Ah, vai passar um míssel ali Os caras... O país X vai passar um míssel aqui por cima de nós Tudo bem, é estranho Mas é, deixa as pessoas assustadas Norte de Japão Foi passada, então, mensagens para que as pessoas evacuassem Olha, outro vídeo aqui em questão Esse ficou pequenininho Tá sem som Meu, o japonês é muito calmo, né Porque se é aqui, se tem uma mensagem cruzando Com a sirene de alerta Alerta de míssel e o cara falando Que é um, né Para as pessoas se recuarem Sai na televisão Eu vou caminhar desse jeito Devagarinho na rua Tô todo mundo aparentemente calmo Né Todo mundo se dirigindo Ou é um povo também bem educado Que sabe se conduzir Não sei o que que tu acha Bom, essas são algumas coisas que vêm ocorrendo Eu meio que coloquei nuvens E até essa coisa que ocorreu no Japão Provavelmente ontem Porque eu peguei esses vídeos agora pela manhã Já tem a data de lançamento De postagem deles É de ontem, é a noite Então eu acredito que tenha sido ontem Mas vai saber No Japão agora, por exemplo Que aqui é de manhã Já é de noite Então podia ter sido o amanhecer de ontem O interessante é que tá acontecendo Nós temos imagens estranhas no céu E nós temos eventos relacionados à guerra E o som Quem notou que o som Sirene de alerta no Japão É parecido com o som Que foi capturado naquela nuvem Lá no Chile Essa aqui ó Parecido Não vou dizer que é a mesma Bom, esse é um vídeo Do qual a gente falou de várias coisas Um vídeo que eu considero informativo E passando algumas curiosidades Sobre o que acontece E ainda mostrando satélite Aquilo que tá agora Se tu gostou deixa o like Compartilha Aperta o sino E acessa o Telegram Se tu quiser saber Qual é as mudanças drásticas Que vão ocorrer no canal Que estão ocorrendo E porque o meu canal foi posto Ali A tudo ou nada É, eu fiz uma coisa que Realmente eu tenho receio Mas já está feito Então aguardo vocês No próximo vídeo Onde a gente vai falar Agora sobre o prognóstico climático Sobre também Essa previsão De um ciclone chegando aqui Já existe um ciclone atuando Ele tá alterando um pouquinho As condições mais no sudeste E provavelmente causando Chuvas e granizo Como foi feito Como aconteceu ontem lá Então até o próximo